Pode sair fit com o Fabio Velli. Pô, mano, a gente já falou sobre fazer um fit. Ele falou que quando ele tivesse uma guia, ele ia mandar pra nós. E nós a mesma coisa, mas até agora a gente não fez nada. Tá ligado? Essa que é a verdade. Mas tem, sim, total chance. A gente já se falou disso e é isso. Lucas, todos os prêmios que lançaram vão sair completas? Não, mano, várias músicas que a gente mostra aqui não vão sair porque é da vida, tá ligado? Não podemos lançar todas as músicas, senão não vai ter como, né? Os caras não sabem explicar, tá ligado? Canta uma do Kamaitashi aí, meu mano. Os ratos, os ratos. Kamaitashi é brabo, brabo. Já bebeu água hoje, Lucas? Mano, bem lembrado, vou tomar água agora. É, a garrafa é de suco de laranja, mas é água. E a garrafa é de suco de laranja. A CIDADE NO BRASIL